A expectativa dos alunos era grande e quem se preparou como Davi, a confiança era maior ainda. Meu amor ao português fez com que cada vez mais que eu lesse, a minha leitura se aperfeiçoasse. Então eu não tive muito preparo para isso, é só ler e ler e ler o livro, para que quando caísse o texto eu já estivesse familiarizado com ele. E a minha professora de português, Ana Rosa, é uma professora muito boa, então ela me preparou muito bem. Alunos de 14 escolas municipais participaram do concurso de leitura, que está na segunda edição. O objetivo do Leames é estimular a leitura nas salas de aula. O Leames tem por finalidade trabalhar a leitura nas escolas, para que o menino sinta a vontade, o desejo de ler mais, de viajar no mundo da leitura. Incentiva. Demais. E incentiva mesmo, assim como a Luana, que se preparou bastante. Preparei assim, lendo um monte de semana todinha, um mês. Fiquei lendo bastante na escola, quando ia para a escola, quando tinha a hora do intervalo, uma hora vaga assim. Aí eu lia, peguei o espelho, fiquei na frente do espelho ensaiando, como eu ia fazer aqui, né? Tudo é tecnológico, então a gente se preocupou bastante com a leitura na escola. Por isso que foi criado o Leames. O jurado é formado por três professores especialistas, que avaliam a desenvoltura do aluno durante a leitura. E você lembra o Davi, lá do início da reportagem? Na hora da leitura, ele mostrou que realmente estava preparado. Relacionada com a luta, a opressão histórica sofrida. Aluno do Colégio Municipal, 3 de agosto, ele venceu o concurso entre os alunos da 8ª série, e ganhou um tablet de presente.